Adoro o seu jeito de fazer amor Me pega de surpresa, me chama logo que eu vou É fora minha boca, numa vontade louca, assanha seus cabelos Calamos nossas vozes, mais uma vez as vozes, diante dos espelhos Fala pra que, dois amantes acessam os ardentes Realidade, fantasia que os dois corpos sentem A gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Nosso desejo é maior E o perigo lá fora Nosso amor continua A gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Nosso desejo é maior E o perigo lá fora Nosso amor continua Adoro o seu jeito de fazer amor Me pega de surpresa, me chama logo que eu vou É fora minha boca, numa vontade louca, assanha seus cabelos Falamos nossas vozes, mais uma vez as vozes, diante dos espelhos Fala pra que, dois amantes acessam os ardentes Realidade, fantasia que os dois corpos sentem A gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua E o barulho da rua Nosso desejo é maior E o perigo lá fora Nosso amor continua A gente se assusta com o barulho da rua A gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua E o barulho da rua Nosso desejo é maior E o perigo lá fora Nosso amor continua A gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Sou amor passageiro E está passando Em sua vida Sou Uma saudade E nunca mais Será esquecida Se você me ama só agora Oh nunca mais Oh nunca mais Oh nunca mais Se você me beija só agora Oh nunca mais Oh nunca mais Oh nunca mais Se você me beija só agora Oh nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo azul Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Mais um minuto Junto a você Se você me ama só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você me veja só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você me ama só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você me veja só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Simbora Tony Jairo Eu vou pegar o meu carrão Vou curtir o de montão Vou sair com a mulherada Eu não fico parado não Eu vou abrir o porta-mala Solta barulho do meu som Toma lice e beija gelada Com as mulheradas Eita que trembo Eita que trembo Eita que trembo Tá bom demais Eita que trembo Eita que trembo Tá bom demais Eita que trembo Eita que trembo Eita que trembo Tá bom demais Dar bom demais Dar bom demais Eu vou pegar o meu carrão Vou curtir o de montão Vou sair com a mulherada Vou sair com a mulherada Eu não fico parado não Eu vou abrir o porta-mala Solta barulho do meu som Toma lice e beija gelada Eita que trembo 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 Tá bom demais Eita que trembo 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 Tá bom demais Eita que trembo 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 Tá bom demais Eu não consigo te esquecer Eu não vivo sem você Você foi embora, me deixou Com essa marca desse amor Dentro da cama e não consigo mais dormir Com essa falta de você aqui Só lembrança que ficou Do nosso amor Seu amor 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 Eu não consigo te esquecer Eu não vivo sem você Você foi embora, me deixou Com essa marca desse amor Dentro da cama e não consigo mais dormir Com essa falta de você aqui Só lembrança que ficou Do nosso amor Seu amor 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 Do nosso amor Do nosso amor Hoje eu tenho que ser Hoje eu tenho que ser Hoje eu tenho que morro Eu pego a morena Vou fazer o desmantelo Hoje eu tenho que morro Hoje eu tenho que morro Eu pego a morena Vou fazer o desmantelo E a galera vai dançar o cigado Olha o rebolado Olha o rebolado E a galera vai dançar o cigado Olha o rebolado Olha o rebolado Quem quem quer dançar o porro Quem quem quer dançar o porro Pode vir pra cá Vem dançar o porro Hoje eu tenho que ser, hoje eu tenho corró Eu pego a morena, vou fazer o desmateiro Hoje eu tenho que ser, hoje eu tenho corró Eu pego a morena, vou fazer o desmateiro E a galera vai dançar o cigado Olha o rebolado, olha o rebolado E a galera vai dançar o cigado Olha o rebolado, olha o rebolado Quem, quem quer dançar o forró? Pode vir pra cá, vem dançar o forró Quem, quem quer dançar o forró? Pode vir pra cá, vem dançar o forró Quem, quem quer dançar o forró? Pode vir pra cá, vem dançar o forró Quem, quem quer dançar o forró? Pode vir pra cá, vem dançar o forró Legu-tututu-for 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 Legu-tututu-for